Fala pessoal, beleza? Aureliano Evelyn, KM Projetos Artesanais. O pessoal tá aí hoje, ó, nosso motorzinho de cem cilindradas, né? Sujo. Bem sujo, né? Aqui tá o cabeçote, pessoal. Eu tive que desmontar porque eu queria colocar ele naquele chassi ali. E aí, o que aconteceu é que ficou, ó, pro que eu queria fazer lá, o cabeçote aqui ia atrapalhar. Eu tinha dito num dos vídeos aí que talvez eu ia tentar usar esse pistão aqui, ó. Tá até bom, pessoal. Ele não tem nenhum defeito. A camisa, ó, tá perfeitinha, tá vendo? Não tem um arranhado, não tem nada. Ele só tava parado há muito tempo, por isso que travou. Mas então, voltando aqui, o que que acontece? Eu iria... a minha ideia era usar esse cabeçote aqui pra fazer um compressor, né? Usar ele pra pôr água, um abastecimento de ar no tratorzinho, né? Então, eu vou levar esse aqui ali pro chassi e vou te explicar o que que tá acontecendo. Então, pessoal. A minha ideia é manter essa caixa, né? Nesse lugar aqui, ó, certo? A ideia é deixar ela aqui, eu quero deixar ela aqui, pra poder a gente fazer aqui, ó, o motor aqui em cima. O motor diesel aqui em cima, com a polia jogando nessa, que é o eixo do virabrequim, tá certo aí, ó? Você tá vendo ali, não tá passando por causa do... esbarrando aqui. Aqui a saída da caixa, acoplada a caixa da... saída da caixa da moto aqui, acoplada aqui a caixa da... É, do chevette, né? E atrás o diferencial. Então, pessoal, o que que aconteceu? Se eu mantenho aquele cilindro aqui, não dava, pessoal. Porque ele tava batendo aí no chassi, tá certo? Eu quero deixar ele bem baixo, pro trator não ficar alto, ficar mais baixo possível, o máximo que eu conseguir. Então, devido a isso, eu tive que arrancar esse cabeçote aí, e arrancar o... o cilindro, né? Na verdade, ainda vou retirar ali ainda o pistão. Mas... a ideia seria essa aqui, ó. Adaptando aqui essa parte. Esse eixo que tá seguindo pra cá, pessoal, ó. É o eixo que eu vou colocar um mancal aqui, ó. Nessa travessa aqui vai ter um mancal. Pra apoiar com a polia no eixo. Então, o eixo de... Eu acho que é de 30 milímetros aí. Ele vai entrar nesse eixo aí. Vou soldar ele. E vou acoplar aí. A ideia... É que a polia fique bem próxima aqui, ó. Pra poder o motor suportar, né? A caixa aí suportar. E a partir daqui pra trás... O diferencial aqui já tá definido. O que que eu vou usar? Pra frente... A ideia seria isso aí. Eu vou ver se eu consigo cortar esse pistão fora aí. E daqui a pouco eu volto. Então, pessoal. Eu já montei aqui a... A estrutura. Deixa eu tirar esse martelo daqui. Já montei a estrutura aqui, ó. Um eletrodo velho aqui também. Aí ficou assim, pessoal, ó. Eu ainda vou fazer um suporte pra colocar esse mancal aqui, ó. Que é aquele que eu falei. Se for o caso, depois eu corto essa ponta aqui, ó. Daqui... Daqui, ó. Vai sair um cardan que eu vou ligar aqui, ó. Na caixa. Fazer um cardanzinho. Dessa saída aqui, ó. Até a entrada da caixa aqui, ó. Tive que fazer um recorte no chassi aí, pra poder encaixar a caixa. Que eu não quero perder a capa seca dela. Fiz esse recorte. Mas deixei aqui, ó. Meio centímetro pra reforçar. Chassi não amassar. De cá a mesma coisa. Depois eu coloco uma cantoneirinha. Alguma coisa aí pra reforçar. E aqui, ó. Esse suporte eu tô desenvolvendo aqui, ó. E esse vai ficar parafusado aqui nessa parte superior. Da carcaça. Do motorzinho da moto, né. É... Deixa eu colocar pra cá. A tampa que eu fiz. Né. Aonde que ficava o... O cabeçote aqui, né. Aqui ficou o sistema de embreagem. Vai sair normal. Pra cima, né. Aqui ficou alinhado. Aonde que vai entrar a polia. Do motor diesel que vai estar aqui em cima. A caixa do chevette. Muito suja, né. Ficou muito tempo aqui... Lá no outro... No outro... Na outra oficina que a gente estava alugada lá. Ficou muito tempo lá... Na chuva, né. Mas tá boa. Tá funcionando direitinho. Tem que dar uma lavada, uma limpada. Saindo daqui vai entrar direto no... Diferencial. O diferencial pessoal que eu vou usar aqui é um diferencial do ômega. Diferencial do ômega. Então assim... Acho que vai ficar um diferencial legal pra gente usar aqui. Sistema de direção. Eu vou tentar adaptar o sistema de direção da Kombi. Eu tenho um sistema lá original que eu tirei da minha Kombi. Quando eu estava com ela. E ficou lá, né. Eu pretendo colocar ele aqui, ó. Pretendo colocar ele aqui. Saindo pra cá. E o braço dando continuidade a esse braço aqui, ó. Igual era o sistema que eu tinha aqui mesmo. Então essa parte aí já tá... Tá no esquema já. Isso aqui eu até gostei. Fiz o suporte embaixo, ó. Tá bem soldado aí. Né. Aqui também tá... A solda. E vamos pôr pra funcionar esse treco, né. Vamos usar ele pra... Puxar. Principalmente pra puxar, né. Pra arrasto. E eu acredito que vai dar um tratorzinho legal. Então essa é a parte 3, né. Do mini trator caseiro. Esse agora é o minizinho. Eu já tirei as rodas. Não vai entrar aquelas rodas. Eu até tinha feito. Perdi um tempo fazendo. Eu peguei uma rodinha de scooter. Eu tava até pensando em fazer isso aqui, ó. Eu peguei uma rodinha de scooter. Né. Isso aqui eu acho que é aro 10. Deixa eu procurar aqui. É... Aro 10 tá aqui, ó. Deixa eu ver. É isso mesmo, ó. É isso mesmo, ó. 300 por 10. É aro 10. Eu peguei e tirei. O miolo do aro aqui. Peguei um aro do Gol. Recortei ele. No alinhamento. E coloquei. Que a ideia era trazer e colocar aqui, ó. E só um tempo atrás eu tive essa ideia e desenvolvi. Pôr essa rodinha pequenininha na frente com a furação 4 por 100, né? Mas fica muito baixinho, né, pessoal? Então, assim, tem as suas limitações. Fica bem fininho, né? E como eu vou pôr o motor diesel aí que é um pouco mais pesado, pesa 70 quilos. Então, eu não vou mexer com essa rodinha, não. É só um projetinho pra você ver que é possível fazer uma coisa interessante com uma coisa bem simples, ó. Uma roda de Gol velha usando o miolo dela aí. E a gente pegou e recortou também o aro da scooter. E fizemos aí, ó. Ficou um arinho bonitinho aí, ó. Né? Uma coisa bem simplesinha de fazer. E que fica interessante. Mas eu vou usar o aro 13 na frente mesmo pra ele ganhar uma altura. Que ele vai ficando pesado na frente. E com o aro 13 ele vai passar melhor nos buracos. Não vai socar tanto, né? Porque a roda acaba se tornando grande. Não sei ainda se eu uso esse aro 14 na traseira. Se ainda tô pensando ainda. Ou se eu uso... O... O patroa tá aí, pessoal? Usando a mascarazinha dela. Boa noite. Vim buscar ele. É, anoiteceu, né, pessoal? Aí, olha. Que bonito, ó. Céu azul, tá vendo? Tem lua. Tem lua? Vamos ver se tem lua mesmo. Olha lá, pessoal. Que chique, ó. Tem lua mesmo, galera. Olha ela aí, ó. Top, né? Papai do céu é... É demais, né? Então tá aí. A noite chegou. Nós estamos aqui finalizando. O patroa veio me buscar. Porque... Já deu hora. Voltando ao raciocínio aqui, pessoal. Eu tenho esses dois aro 15 aí, ó. Já montado, né? Esse aro é até bonito, né? Pneu tá bem novinho, tá vendo? E ele é 4 por 100 também. Que é a roda do Renault Megane. Então, talvez ainda, tô dizendo, talvez eu vá com essas rodas aí para a traseira. Aro 13 na dianteira. O nosso caputo tá aqui, ó. Precisando de dar uma pintura nele. Ele tá bem... Começando a enferrujar, que ficou muito tempo exposto ao tempo, né? Mas fazer o quê? Dá dó, mas fazer o quê, né? Esse também ficou um tempão parado. Agora nós, se Deus quiser, vamos dar outro grau nele aí, ó. Motorzão de chevette. E esse pequenininho aí, eu quero para mim... Fazer ele para me ajudar aqui, entendeu? A gente tem um rio logo aqui próximo. E eu pretendo buscar areia. Para a gente concretar o nosso chão aqui, pessoal, ó. Tudo nele. Então, assim... A gente vai sonhando, planejando. Quem sabe um dia a gente consegue alcançar, né? Sem o sonho inicial, pessoal, nada, nada, nada funciona. E esse daqui é um projeto que a gente tá aí batalhando para ver se vai dar certo agora. Tá certo? Como eu já tenho todas as peças para esse tratorzinho, acredito que esse a gente finaliza rápido, porque eu não vou gastar quase nada com ele. É só mesmo eletrodo, ferramenta, energia, mão de obra. Peças aí, tá aí todas para ele, né? Muita peça parada, ó. Temos que fazer um catacata aqui. Lá na minha garagem, vocês viram? Tem um absurdo. Tá aí o nosso ratinho de obra. Olha só o vigia da obra. Como é que tá? Olha só. Dormindo igual uma criancinha. Né, legal? Olha só, que vida, pessoal. Isso aí é o nosso ratinho da obra aqui. Tá aqui tomando conta para a gente. Então tem bastante bagunça aí, pessoal. Muita coisa. E nós temos que dar um jeito nessas coisas aí, né? E colocar tudo isso naquele bichinho ali. Tá certo? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Deixe aí o seu like, seu comentário, seu joinha. Trator caseiro. Mini, né? Mini trator caseiro. Com o motor diesel. Deixe seu joinha, deixe seu comentário. Até o próximo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.